Bem, hoje com o diretor executivo da Bahia Farm Show, Alan Malinsk, vamos falar sobre novidades e expectativas para a Bahia Farm Show 2023. Alan, bom dia. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores do Terra Viva, para nós é um prazer estar falando com vocês aqui, é a véspera do início da feira, então muito bom aqui estar falando com vocês, trazendo informações da feira para vocês. Bom, não está com cobertura aí, o nosso repórter já foi para aí, mas começa quando a feira e termina quando? A feira inicia dia 6, abertura também no período da manhã, 9, 10 horas da manhã, e ela vai até o dia 10, de terça-feira até o sábado, de dia 6 ao dia 10. Bom, já é um evento tradicional e muito esperado aí pelo pessoal ligado ao agronegócio do Nordeste brasileiro, né? Exato, hoje a nossa feira está consolidada como a terceira do Brasil, considerando os números do ano passado, e aqui o Norte e o Nordeste, então, eles já aguardam por esse momento, tanto é que todo o pessoal, todos os produtores do Mato Piba se fazem presente, assim como o Norte do Centro-Oeste aqui, e também o pessoal de Minas também vem fazer negócio, vem participar da nossa feira. Então, a nossa feira já saiu do âmbito regional aqui, para se tornar referência aqui no Norte e Nordeste do Brasil. E é uma feira muito... Eu estive aí uma vez, numa oportunidade, é uma feira muito visitada, muito prestigiada, Alan. O que é que vocês estão levando de novidade para esse ano? Porque em cada edição a gente vai mudando um pouquinho, inovando. Exato. O ano passado nós já aumentamos a feira aqui em 35% o espaço, esse ano aumentamos mais 15% devido à grande procura de expositores, tanto é que nós já estamos com 412 expositores confirmados na feira, e temos mais em torno de 150 que gostariam de participar, mas não temos mais espaço. Então, a nossa feira aqui, o que tem de tecnologia nova, ela vem para a feira, tanto é que a gente destaca que a feira é uma excelente oportunidade de transferência de tecnologia, porque o grande produtor, a gente sabe que ele é muito assediado, ele tem acesso a essas tecnologias, mas o pequeno e o médio produtor, a gente vê que aqui sim é a oportunidade de ele estar conhecendo, estar tendo acesso ao que tem de acessível para eles também. Então, temos empresas de todos os ramos, tanto é que nós montamos um espaço só para as startups também, então o objetivo é trazer o que tem de novo, o que está surgindo, aqui para a nossa feira. E os bancos também estão presentes para, com suas carteiras de crédito, financiarem as aquisições aí da tecnologia moderna? Sim, sim, temos todos os bancos, até inclusive bancos que são só digital, temos alguns presentes também. Isso é novidade. E os principais, Banco do Brasil, Caixa, todos os bancos já são nossos parceiros, e estarão presentes aqui com os seus estandes, já estão em montagem inclusive, então todo esse setor bancário, ele se faz presente aqui, tanto é que muitos negócios já ocorrem aqui durante a feira mesmo. E temos leilões, exposições, animais em pista, animais para julgamento e também para venda nos leilões? Esse ano, assim como também no ano passado, nós temos o setor da pecuária, e já temos aqui o leilão, que será na quinta-feira, já temos mais de 1.200 animais confirmados nesse leilão, né, então tem a exposição de animais também, pequenos animais, que acaba sendo também um entretenimento até para as crianças, né, para as famílias que vêm ao parque, né, então a nossa área de pecuária tem crescido muito aqui em toda a região oeste, né, reflexo disso é essa grande procura para a participação do leilão também, né, então ano passado tiveram dois leilões, um de leiteiro e um de corte, e esse ano não será diferente, a gente está com essa expectativa de ser um excelente leilão também. Também tem espaço para a produção local, né, através de pequenos produtores que via Senar, Sebrae e outras cooperativas e instituições, universidades, fazem a apresentação dos seus programas, dos seus produtos e vendas também, né, isso movimenta um outro público, não é, Ala? Exato, né, o Senar aqui, ele está presente, é nosso parceiro aqui, tem um stand grande onde tem diversas apresentações, minicursos também, eles têm um auditório muito interessante nessa questão de treinamentos. A agricultura, nós temos a agricultura da cidade aqui do Luiz Eduardo, né, agricultura familiar, onde que estará com o stand, tem mais de 20 standes da agricultura familiar e temos também a agricultura do estado, a agricultura familiar do estado, espaço que teremos 70 expositores com pequenos produtores de toda a Bahia, né, então o objetivo sim é ter espaço, o pessoal vir aqui apresentar, comercializar seus produtos, né, então, e também é uma excelente oportunidade para o pessoal comprar, né, esses produtos produzidos pelo pequeno produtor, né, então existe produtos especiais de queijos, bebidas, entre outros, né, que a gente vê que é uma excelente oportunidade também para esse nosso expositor. Bom, essa região aí já há alguns anos se tornou um dos polos do agronegócio brasileiro, muitos gaúchos foram para aí, não sei nem se você não é gaúcho também, pelo sobrenome, se não for gaúcho é lá do sul, mas essa região se desenvolveu muito, esse polo aí ficou um polo muito forte do agronegócio, algodão, soja, o que é que tem de novidade aí na área do agronegócio que vem explodindo e deve explodir aí nos próximos anos? É, eu sou lá do sul também, eu sou de Santa Catarina, mas aqui a maior parte dos produtores são gaúchos, né, então aqui a questão, né, diferente do centro-oeste, do sul, aqui nós não temos a segunda safra, então aqui é uma safra só durante o ano, tanto é que a gente fala que aqui o produtor não tem chance de errar, porque é uma colher, uma safra só, então ele tem que saber o melhor momento de plantar, colher e acertar um momento adequado também de comercializar. E nos últimos anos nós viemos aqui, a região se destaca, né, como maior índice, maior produtividade do Brasil em soja, algodão excelente, qualidade também, né, então isso se deve a toda essa tecnologia, né, o domínio dessas práticas agrícolas que o produtor tem conseguido e o investimento em tecnologia, logicamente, né. Tem crescido muito aqui também a questão da fruticultura na região, né, principalmente do cacá-banana, já é um polo produtor de banana, que a banana produzida aqui na Bahia, nessa região de barreiras aqui, e a chão das neves, ela roda o Brasil todo. E agora o cacau também está se destacando em uma das áreas não tradicionais, porque até então o cacau era produzido, né, no sistema cabruca, lá no sul da Bahia, né, sobre a Mata Atlântida, e agora veio para a região aqui cacau a céu aberto, né, uma tecnologia nova, até os estudos estão se iniciando agora, que era uma tecnologia não dominada, mas os índices de produtividade são muito altos, né, tanto é, comparando, enquanto o cacau de cabruca produz suas 30, 40 arrobas de média, o cacau a céu aberto aqui, ele ultrapassa as 200 arrobas. Então é algo que veio para ficar também, né, está se consolidando, né, então tanto, né, e esse, essas áreas de cacau, tanto o grande quanto o pequeno produtor já estão também aderindo a esse plantio, então é algo novo também que veio aqui, né, uma diversidade de culturas que está se instalando na região também. É, que bom que você lembrou aí do cacau. Há uns tempos aí eu fiz uma entrevista com o pessoal que está cuidando do desenvolvimento do cacau nessa área e as notícias eram exatamente essas, alviçareiras, né, muito boas, falando aí da grande produtividade e também da qualidade desse cacau produzido aí na região. A gente sabe que em várias regiões onde sulistas foram, né, gaúchos, paranaenses, catarinenses, como você, essas regiões se desenvolveram de uma forma diferente. Eram regiões longínquas, antigamente, meio que esquecidas, com IDH muito baixo e depois com essa revolução moderna, moderníssima do agronegócio implantada nessas regiões, cito também norte de Mato Grosso, Sorriso e etc. e tal, assim como Luiz Eduardo, aquela região de lá do Mato Grosso teve uma melhora muito grande e está entre os maiores IDHs, que é o Índice de Desenvolvimento da ONU do Brasil. A região de Luiz Eduardo também passou pelo mesmo processo, mais ou menos, ou mal? Sim, acho que aqui é semelhante também, porque se nós pegarmos aqui na BR-020, né, começando por Luiz Eduardo há 40 anos, né, nós não tínhamos nenhuma casa, não tinha nada aqui, né, nós fomos para o próximo distrito, Roda Velha, também não tínhamos nada, assim como lá o Posto do Rosário, quem conhece a região. Agora são distritos que já tem uma população acima de 50 mil habitantes, de 30 a 50 mil habitantes, Luiz Eduardo é uma cidade que já passou 100 mil habitantes, né, e isso foi construído com a vinda do agronegócio, né, então trouxe essa melhoria, essa geração de emprego, geração de renda, né, trouxe uma qualidade de vida para toda a região também, né, então a gente fala que onde o agronegócio entra, ele acaba trazendo, ele acaba melhorando o agronegócio da região, né, aqui não foi diferente, muito trabalho, né, e logicamente o pessoal também daqui faz parte de todo esse crescimento, né, por mais que venham os produtores de outra região, mas todo mundo que faz parte hoje das empresas aqui tem sim essa mão de obra local, o pessoal muito trabalhador também que contribui com esse desenvolvimento. Agora a agroindústria está vindo para cá também, nós estamos ainda aquém do Mato Grosso e das outras regiões, porque aqui ainda nós temos um problema com relação à energia elétrica e tudo mais, mas a indústria já está vindo e a gente vê que com a entrada da indústria agregando valor na nossa produção, né, devemos crescer muito mais ainda, né, já temos a indicação, já temos moinho de trigo aqui funcionando, fábrica de ração, pequenos frigoríficos, né, temos a indicação de vir uma usina de etanol de milho, então aí eu acho que o próximo passo agora sim é agregar mais valor na nossa produção, ao invés de a gente simplesmente exportar commodities, né, e exportar bens processados. Eu acho que esse é o grande passo também que está acontecendo e deve ter uma nova mudança para a realidade local também. Você falou aí que já tem até um moinho e do trigo, além do cacau, o trigo do cerrado também é uma novidade, esse trigo plantado aí em uma outra época do ano, né, ele também é uma novidade e é mais uma revolução da agricultura brasileira. Exato, o trigo aqui nas áreas irrigadas como opção de segunda safra, né, tem dado bons índices produtivos, excelente qualidade também, né, isso até fomentou a vinda desse moinho para cá. Então a gente vê que as opções aqui estão se diversificando, isso é bom para a economia local, isso é bom para o produtor em questões de índices agronômicos também, né, e com a vinda da indústria, que é essa agregação de valor, eu acho que a gente completa o ciclo, né. E agora estamos na expectativa mesmo dessa concretização de vir essas usinas de etanol que a gente vê que vai ser outro passo, avanço ao desenvolvimento, né. Muito bom. E você deu um bom exemplo, tá todo mundo gripado aqui em São Paulo, inclusive eu, esse tempo maluco, esquenta e esfria. Você deu um bom exemplo ao dizer que vocês ainda estão aquém das áreas mais desenvolvidas lá do Mato Grosso, Mato Grosso do Norte, mas esse aquém vai passar rápido, viu, Alan? Porque o processo que vocês, não é um processo de modificação, essas regiões como o Norte do Mato Grosso e aí Luiz Eduardo, Barreiras, né, Sorriso e Mato Grosso, vocês já começam com um modelo atualizado, né. Vocês não estão transformando um modelo antigo num modelo moderno. Já vem com tudo, né. Já vem com TI, já vem com máquina, já vem com outra cabeça, é outro negócio, não é? Exato, exato. Eu acho que seguir os exemplos que deram certo é o melhor caminho. Muitas vezes a gente não precisa criar uma nova roda, é só pegar o que já existe, adaptar e utilizar. Eu acho que seguindo o modelo do Mato Grosso, que hoje o principal estado produtor, falando só de milho, algodão, o estado já ultrapassa os seus 100 milhões de toneladas produzidos, nós aqui com nossos 11, chegando próximo a 15 milhões, a gente tem muito, sim, aprender e seguir modelos que deram certo lá. E pegar algo que já está funcionando, que está adaptado, acho que é o melhor caminho. Tanto é que o pessoal das usinas que vieram nos procurar, que tem interesse de instalar as usinas aqui, é modelo semelhante ao que aconteceu lá naquela região e que deu certo. Então, acho que o caminho é esse, o caminho é prosperidade e seguir em frente no que tem dado, que é exemplo, que deu certo, né? É, eu e o Silmar, quando a gente comenta aqui no início do programa, vira e mexe, a gente usa esse ditado aí. Não precisa inventar a roda de novo, a roda já está inventada, tem que melhorar e adaptar só. Inventar a roda de novo não dá, já está inventada há milhares de anos. Olá, parabéns aí para vocês, a gente vai estar junto aí, acho que é o Vinícius Marro, nosso repórter, que vai estar por aí. Eu vou estar em Belo Horizonte com a Mega Leite, mas a gente vai ter as entradas aí também, acompanhando Bahia Farm Show. Parabéns aí para vocês e muito obrigado pela participação. Deixem o endereço de internet para quem quiser mais informações. Olha lá. Travou. Bahia Farm Show. Pronto. Não tem problema. Esgotou o tempo. Game over. Game over. Acabou.